Os próximos inimigos do Zoro em One Piece Para o Luffy se tornar o rei dos piratas, ele ainda vai ter um longo caminho pela frente E seu braço direito do Zoro ainda vai ter que derrotar diversos inimigos para ajudar a realizar seu sonho O Gorosei da Espada Esse aqui ainda não é certeza, já que não sabemos da real força dos Gorosei Mas na minha opinião com certeza eles são extremamente poderosos E um deles possui até uma espada, que provavelmente é uma das espadas lendárias do mundo de One Piece O Shiryu da Chuva Ele é o capitão da segunda frota dos piratas do Barba Neb E ainda não sabemos a sua real força Mas sabemos que ele possui a Tsuki Tsuki no Mi Que permite que ele possa se tornar invisível e fazer isso também com os objetos ao seu redor O Fujitora Já tivemos algumas amostras de como vai ser a luta desses dois E do poder do Almirante E essa luta vai ser incrível Antes de continuar, se você quer que o Luffy se torne os redes piratas, já deixa o like e me segue aí O Mihawk Essa aqui é uma das lutas mais esperadas de todo One Piece Ela já está predestinada a acontecer desde o começo do anime E aí